Há poucos dias, Douglas foi vítima de um golpe de uma financeira. Após ser atraído por anúncios espalhados ao longo da cidade, ele solicitou um empréstimo. No entanto, além de não ter recebido nenhuma quantia, ele teve um prejuízo de 800 reais. Uma certa empresa financeira, ela espalhou vários anúncios na cidade, e nesse anúncio oferecia empréstimos de valores altos, com pequenas taxas de juros. Aí, iludindo o cliente mesmo, e eu fui um iludido nessa história. Eu fui pegar um valor de 5 mil reais, com uma pequena taxa de juros, de mil e pouquinho. Aí, só que pediram três fiadores, como é muito difícil três fiadores, ofereceram a segunda opção, que seria um valor do seguro, que cada valor que você pega do empréstimo, você deposita um valor, e eu depositei. Aí, final da história, não me devolveram o dinheiro, e não me liberaram o dinheiro do empréstimo para mim. Após perceber que se tratava de um golpe, Douglas recorreu à polícia, onde fez um boletim de ocorrência. Agora, ele aprendeu uma lição. Muita gente falou para mim, os policiais, se você está precisando de dinheiro, como você vai depositar um dinheiro? É coisa de lógica, pensar muito bem a gente fazer, procurar fundos sobre a empresa, para não ser lesado igual o filho. Agora, está na mão da polícia, investigando, rezar com Deus para que eu consiga de volta. Tenente Jennifer, do 38º Batalhão da Polícia Militar, explica que na região é comum a aplicação de golpes. Os golpes são vários que acontecem em São João del Rey. Importante que a população fique atenta que o autor não tem uma característica definida. São pessoas de todas as idades, jovens, pessoas mais idosas, que abordam outras nas ruas, solicitando algum apoio, às vezes demonstrando uma certa necessidade, mas a intenção dela, dessa pessoa, na verdade, é estar causando um mal para essa vítima, na tentativa de obter uma vantagem indevida. Tenente Jennifer afirma que entre os golpes que mais acontecem, estão os aplicados em portas de bancos. A pessoa tem que ficar atenta, principalmente na saída dos bancos, após sacar o pagamento, que possivelmente ela já foi observada por uma outra pessoa que se encontrava na rua, e percebeu que ela sacou uma quantidade de dinheiro no banco. Então, ela é abordada, geralmente podem ser pessoas mais de idosas, demonstrando uma certa dificuldade em entender alguma coisa, acompanhado também de um jovem, geralmente acontece dessa forma, e chega com uma certa dificuldade, abordando a pessoa, fala que recebeu um prêmio, um bilhete, fala que não está conseguindo ler esse bilhete, e pede a ajuda da vítima. Aí a vítima se interessa pela causa do outro e começa a se deixar enganar. Os golpes por telefone também são habituais. Quando for receberem por telefone, não falar nenhum nome de familiares, não expor a sua vida pessoal no telefone, porque essa pessoa vai utilizar desses dados que no momento do nervosismo a vítima acaba revelando, e vão utilizar esses dados para enganar, para criar ainda mais uma história real, que aparenta ser real. Mas o interessante é a pessoa desligar o telefone de imediato, não ficar prolongando essa conversa, desligar e tentar fazer um contato com o familiar, que possivelmente vai estar acontecendo, vai ser feito esse contato e essa história vai ficar esclarecida. Ao perceber que caiu em um golpe, a pessoa deve entrar em contato com a polícia. Para evitar esses episódios, é preciso estar sempre atento. Tem aquele ditado popular, que eu vou estar falando aqui, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então toda atenção é pouco, tem pessoas que elas vivem em razão de estar aplicando esses golpes, então são pessoas experientes, moldosas, com um raciocínio rápido, que já utilizam da inteligência para enganar o outro. Então tem que ter muita certeza, quando forem assinar um contrato, quando forem passar um dado pessoal para outra pessoa, sempre estar compartilhando essa intenção, às vezes, de firmar um contrato, de solicitar um empréstimo, de passar os dados bancários, passar essa informação para um filho, para um irmão, pedir uma opinião de uma outra pessoa, para ver se é realmente seguro. Golpe é crime, né? O estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos.